Comando PNTL em município Balcal foi uma orientação do membro CIRA Atubuca Pirautor Neveso EBB e a município Balcal Graças a Deus a condição de aquela estabilidade E tem a subsecção do IPU, o polícia do queira e da segura queira E agora dá o que é o processo de melar E comando que eu tenho orientado vai ter a parte do todo E comando os grupos de segurança, SIP, patroli E comando que a gente ainda quer se a transformar Lá noção vai ter conseguido escolher E comando que o país faja não de apagão E comando que a gente não está mudando Comando que tudo seja referente Ou seja, o país ainda quer longo Que tchau luham, like, coment, subscribe e no mosh belefai tutan